Estamos na fazenda Sobradinho, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Uberlândia, onde funciona o Campus Uberlândia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Aqui são oferecidos cursos técnicos integrados ao ensino médio e de ensino superior. Somos um campus que compõe o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que tem vários campos. Então aqui é o Campus Uberlândia, sendo que nós temos um outro campus na área urbana, que é o Uberlândia Centro, mas esse campus aqui na fazenda já é um campus antigo, que começou já faz 47 anos, e que era antiga escola agrotécnica, aliás, era antigo colégio agrícola, depois transformou em escola agrotécnica, e hoje é o Instituto Federal, desde 2008. No campus estudam aproximadamente 1.400 alunos. Além do conteúdo aprendido nas salas de aula, os estudantes contam com laboratórios e aulas de educação física. No refeitório, são servidas em média 900 refeições por dia. Campo de futebol, temos quadras poliesportivas, campo iluminado, academia, então para a prática esportiva, além de ter também um ambiente para que o aluno, que passa o dia inteiro aqui, porque o aluno chega às 7h30 da manhã e sai daqui 4h, 16h30. Então nós temos aqui um espaço, que é um espaço do refeitório, que é um espaço onde é servido a alimentação, desde o café da manhã, o almoço, um jantar para os alunos nossos que são internos daqui, que você pode depois conhecer um pouco mais, e um cafezinho da noite para alguns alunos que ainda ficam aqui. Aqui no campus Uberlândia do IFTM, é dada a oportunidade para que alguns alunos morem no local. Para isso, é preciso que eles sejam de outras cidades ou da zona rural de Uberlândia. No campus são ofertadas 70 vagas para estudantes morarem no local. Matheus está no sexto período de agronomia e é de Araguari. O jovem de 20 anos é um dos beneficiados com os alojamentos. Entrei aqui sem muita paixão pelo curso e hoje posso dizer que sou apaixonado pelo curso que faço. Não tive nenhuma influência na família, como a maioria dos alunos que vem. Tenho algum pai, algum tio produtor, não tenho nenhum desses aspectos na família. Então, uma paixão que nasceu através de informações que obtive do curso. A limpeza interna dos quartos é feita pelos próprios moradores. Internamente é de responsabilidade de cada aluno cuidar do seu quarto. Então, tem uma escala semanal onde os grupos de alunos em duplas fazem limpeza. E externamente, ao alojamento, a escola cuida. Luiz Otávio tem 17 anos. Está matriculado no curso técnico de agropecuária. O interesse pelo curso surgiu a partir de experiências no trabalho em fazendas junto com o pai. Desde os 6, 7 anos, 8, eu já sempre acordava cedo para ajudar meu pai, uma vontade que tinha. E, bom, foi desenvolvendo interesse pelo curso de agropecuária, agronomia. E, graças a Deus, ainda consegui entrar no processo seletivo. Ele conta que sem os alojamentos oferecidos no Instituto, dificilmente conseguiria permanecer no curso. Questão não só financeira, mas acho que o transporte, essas coisas dificultam a vinda para cá. Então, para mim, facilita bastante poder estar aqui, ter o espaço para a gente mesmo. E, graças a Deus.